O número de cheques usados pelos brasileiros em 2023 apresentou queda de 17% em relação ao ano de 2022, segundo informou nesta segunda-feira, dia 22, a Federação Brasileira de Bancos. No ano passado, foram compensados 168,7 milhões de cheques. Na comparação com 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques, a queda registrada é de 95%. As estatísticas têm como base o Serviço de Compensação de Cheques Comp. A entidade disse ainda que em relação aos cheques devolvidos sem fundos, o total caiu de 15 milhões em 2022 para 13,6 milhões no ano passado, uma redução de 9%. Na comparação com 1997, quando esses dados começaram a ser registrados, o número de cheques devolvidos sem fundo foi de 56,8 milhões. Leonardo para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.